O assunto de hoje é Midiakit. O que ele é? E por que ele é tão importante para conseguir um patrocínio? Por que as marcas pedem tanto Midiakit? É isso que a gente vai contar agora nesse vídeo, inclusive para te ajudar, atleta, a entender essa ferramenta tão importante, como nós falamos, para você chegar ao seu tão sonhado patrocínio. Então, vem comigo que a gente vai explicar isso tudo em menos de cinco minutos. Tudo bem, pode ser que demore um pouco mais, mas é por uma boa causa. Para começar, o que é um Midiakit? Ele é uma apresentação online num formato PDF que você vai anexar no e-mail ou numa conversa de WhatsApp para mandar para as marcas na hora de você negociar um patrocínio. Ele precisa reunir as principais informações que as marcas querem saber sobre você, inclusive para que elas tenham interesse em te patrocinar. É ali que você vai apresentar você e uma série de outras informações que vai chamar a atenção da marca para ela falar, opa, esse aqui é um atleta que vale patrocinar. E agora, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso e quais são essas informações tão importantes que você precisa colocar o Midiakit. Agora, para quem você vai mandar esse Midiakit? Tudo bem, é para as marcas, mas você sabe quem, para quem exatamente nas marcas você vai mandar o seu Midiakit? Esse é um passo importante que você tem que fazer antes de você mandar um e-mail, telefonar para uma marca. Você precisa pesquisar sobre essa marca. quem que é a pessoa responsável pela área de marketing? Essa pessoa que vai decidir quem que a marca vai patrocinar. Digamos que seja uma marca de pequeno porte e eles ainda não têm um departamento de marketing. Fala com o dono. Você precisa fazer uma pesquisa até para ver com quem você vai falar nessas marcas, como a gente falou. Então, faz isso primeiro. Pega o telefone, pega o e-mail, se possível, começa pelo telefone, liga, fala que você é um atleta, que você está pedindo patrocínio e pede um endereço de e-mail para você mandar o seu Midiakit. Porque às vezes tem lá no site, na rede social, comercial.nomedamarca.com.br Mas se você fala com a pessoa responsável pela área comercial, área do marketing, e para pedir um patrocínio, aí nome da pessoa, arroba, nomedamarca.com.br, aí fica mais fácil, você consegue ter mais chance de conseguir um patrocínio. Então, é bom você fazer essa pesquisa antes de mandar o seu Midiakit. E por que você precisa de um? Esse é o tópico agora. Então, é o seguinte, pessoal, papel e caneta ou celular, se quiser anotar, a maneira que você achar mais fácil. Mas anota isso, que isso é muito importante. O Midiakit aumenta muito, mas muito, a sua chance de conseguir um patrocínio. E por que isso? Na grande maioria das vezes, quando as marcas, principalmente quando elas estão atrás de perfis para patrocinar, e elas entram em contato com o atleta ou com a agência que representa o atleta, para negociar uma ação, seja pontual, seja recorrente, uma parceria, um patrocínio, ela está com pressa. Ela precisa da lista de perfis, assim, no máximo para amanhã do dia seguinte, e eu falo isso com muita experiência, por muitas ações que a gente aqui na MVP negociou, e as marcas sempre têm pressa com isso. Então, ter o Midiakit pronto já ajuda, porque você sai na frente de outros atletas e já fala, olha, eu estou aqui e está aqui o meu Midiakit completinho para a sua análise. Você tem muito pouco tempo, essas oportunidades de patrocínio, elas duram muito pouco, às vezes é uma questão de horas, e se você não tiver o Midiakit pronto para mandar para a marca, perdeu a chance. Ela vai procurar um outro atleta para patrocinar. Por isso que é importante na hora você já ter ele pronto, para quando bater a oportunidade, você já ter ele pronto, já manda para a marca e já sai na frente da concorrência, para você conseguir um patrocínio. E tem mais algumas coisas aqui que você precisa saber, inclusive já sobre as informações que devem ter no seu Midiakit. A imensa maioria das ações que a gente negociou envolvem contrapartidas nas redes sociais. Já se foi o tempo em que o patrocínio era somente você colocar o logo da marca no seu uniforme, num banner, ali, uma coisa muito offline. Esse tempo já era, não existe mais. As marcas querem atletas com presença nas redes sociais, porque eles podem trazer um retorno muito detalhado do quanto que rendeu a ativação que eles fizeram nas suas redes sociais. Quantas pessoas, exatamente quantas pessoas viram, quantas impressões teve, quantos cliques no link teve, quantos toques na marca teve, quantas visitas ao perfil teve. Eles conseguem dar números muito detalhados. Por isso que a marca quer uma ação nas redes sociais. E 100% todas, sem exceção, marcas que a gente negociou patrocínio, pediram Midiakit. Então, já começa a ficar muito claro para você, atleta, que assim, o Midiakit já virou uma coisa obrigatória para você. E com o que, exatamente? Você tem que colocar, principalmente, nos do seu Midiakit, três informações fundamentais. Você vai começar o Midiakit com o seu histórico na modalidade, para que a marca possa te conhecer melhor, as suas conquistas, seu calendário de competições, até para ela ver se ela pode encaixar ali uma ação de patrocínio em um dos seus campeonatos, em uma das suas viagens. Inclusive, até pela afinidade que a marca tenha com o momento que você está ali. Você vai colocar dados detalhados da sua audiência nas redes sociais, falar dos seus seguidores, de gênero, faixa etária, onde que mora, e alcance e engajamento dos seus posts. Como que a sua conta está performando hoje? Ah, mas eu não tenho só o Instagram, eu tenho o TikTok também, e sou muito ativo por lá. Ótimo, coloca o TikTok. Você é ativo aqui no YouTube? Coloca o YouTube. Porque quanto mais audiência você conversar, mais chance você vai ter de conseguir um patrocínio. E, por fim, muito importante, anotem isso, pessoal. Você precisa colocar quais são as possibilidades de negócio que você tem a oferecer. O que você pode fazer exatamente pela marca? Você pode fazer ativação no feed? Pode fazer nas stories? Você pode ir para um evento da marca? Se você já dá palestras, e que é uma coisa difícil, então, se você for falar que sim, tenha certeza, e tenha um portfólio, inclusive, anexado no seu Media Kit, das suas palestras, né? Você pode fazer uma clínica, uma vivência. O que você pode fazer pela marca para fazer essa ativação? E por que a gente fala tanto, né? E por que a gente está aqui, inclusive, gravando esse vídeo falando sobre Media Kit? Por quê? Por experiência nossa, ele funciona. Tem um post na nossa rede social, no nosso Instagram, que, inclusive, a gente vai colocar o link aqui na descrição, que vai mostrar todos os resultados que influenciadores tiveram com o Media Kit. E, olha, não foram poucos. Teve influenciador aí que fez ação nas suas redes sociais todos os meses do ano. E teve influenciador que investiu X, né? Na sua imagem, no seu marketing, e recebeu um pouco mais. Deu cinco vezes esse valor. Então, quando você tem um Media Kit bom, um Media Kit poderoso, isso funciona, né? A gente já mostrou aqui, né? Por que que você tem que ter, o que que você precisa ter nele, e por que que ele funciona. E agora, o próximo passo é com você. Você quer saber mais? Quer saber mais o que que é... Como que a gente pode te ajudar a ter o seu Media Kit? Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Quer conversar um pouco mais? Falar com a nossa equipe? Acesse os canais de comunicação abaixo. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sino das notificações. E se você quiser saber mais sobre algum outro assunto, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo pra você, tá bom? Um abração pra todo mundo e até a próxima.